Olha o tanto de fogo aberto. Olha isso. Gente, é muito. Matou a menina Débora de 5 anos e espartejou a criança, gente. Oi pessoal, eu sou o Léo. Eu sou o Rodrigo. Sejam bem-vindos ao nosso canal. E no vídeo de hoje nós vamos mostrar pra vocês o cemitério da Vila Formosa, que é o maior cemitério da América Latina. E a gente também veio fazer uma coisa muito importante aqui hoje, que depois a gente vai revelar pra vocês. Então fica aqui nesse vídeo, já deixa o seu like, se inscreva no canal e bora conhecer esse cemitério. Bora. Bora. Gente, a gente está aqui no cemitério da Vila Formosa. Olha o tanto de fogo aberto. Olha isso. Gente, é muito. Só esperando o povo morrer e pagar a taxa cara pra enterrar. Deixa eu falar aqui. Aqui, pra quem não sabe, foi aquele cemitério que, quando a Covid estava bombando, mostrou aquele monte de sepultura aberta. Eles abriram mais de 8 mil sepulturas aqui. E a imagem chocou todo mundo, né? Rodou o mundo inteiro nos jornais lá dos Estados Unidos, eles publicaram. Porque aqui é o maior cemitério de São Paulo, o maior da América Latina. E aqui foi o lugar que mais sepultou na cidade de São Paulo. E eles abriram 8 mil covas porque tinha muito espaço não utilizado. Então, tipo assim, se precisasse vir corpos de São Paulo inteiro, podiam trazer pra cá. E veio, né? Porque tinha espaço. E realmente veio. Veio de São Paulo inteiro pra cá. E ainda tem muito espaço, gente. Uma coisa que aconteceu aqui, na época do Covid, a minha avó faleceu. Não foi de Covid, mas foi bem no meio da pandemia. E eu lembro que a gente foi, na hora de enterrá-la, um monte de covas abertas, assim, do lado. E chegou uma van branca com dezenas de caixões. Foi umas 10 de uma vez só. E o pessoal ia tirando os caixões, ia colocando dentro das covas e fechando sem a presença de nenhum familiar. Olha aqui. Tem muito mais ainda. A gente ainda teve a sorte de conseguir ter 30 minutos de velório, como não foi morte por Covid, né? A gente teve essa sorte de ter 30 minutinhos ali de velório, mas teve gente que nem teve essa oportunidade, né? É muito triste. Mas é imenso, gente. É muito grande esse local. A gente viu também que aqui vai virar um parque, né? Falam que aqui, por ser muito grande e ter vários espaços não utilizados pra sepultamento, eles vão transformar num parque. E já dizem que o pessoal usa muito aqui pra fazer corrida matinal. Tem muitas crianças que vêm empinar pipa, brincar aqui, porque não tem fios, não tem fiação. Então vai ser igual aqueles cemitérios da Europa, que são metade cemitério e metade parque. Olha aqui o tanto de grama. Grama e mato, né? É. Acho que foram limpando e aí foram colocando aqui, amontoando aqui. Porque tá tudo bem limpinho aqui, ó, esse pedaço. Mas tem uma série de curiosidades que depois a gente vai trazer aqui ao longo do vídeo pra vocês sobre esse cemitério. Vamos que a gente tá cansado porque a gente tá subindo um morro. Olha lá. É um morrão. Acho que vamos falar, né? O que a gente veio fazer aqui? Vamos, fala. Segura aqui. Então, a gente veio aqui no cemitério hoje, porque passaram três anos e um mês que minha avó faleceu. Então hoje é o dia da exumação. Não sei como que vai ser esse processo. É triste, é bem doloroso, mas a gente vai depois relatar pra vocês. Tanto como que é o agendamento, os prazos, porque muita gente não sabe, né? Como que funciona. Então ao longo do vídeo a gente vai explicando pra vocês. E ali tá a sua mãe. É. Com a minha sogra. Dá oi pro pessoal do YouTube. Oi, pessoal. É, isso é uma curiosidade, gente. É, pra você exumar um corpo, pra você cremar depois desses ossos, né? Você precisa de um familiar, alguém de primeiro grau. Ou seja, tem que ser um filho. Tem que ser um filho ou uma filha vir aqui fazer esse processo. Ou o marido ou esposa da pessoa falecida. Sim. Olha. Gente, olha. Olha como é um tratorzinho. Deixa eu dar um zoom aqui pra vocês verem. Por isso que agora eles abrem milhões facilmente. Gente, olha aqui. Pleno trabalho. Estão abrindo várias. Várias, várias. Eu acho que tudo isso daqui é exumação da Covid já. Porque tem muitas lápides. Ó. Olha aqui. Tudo isso daqui, com certeza, é exumação. Olha lá. 2020. Olha lá. Então, ó. Estão exumando, ó. Uns ainda estão. É. Um processo gigantesco de trabalho. E aqui, circulando todo o cemitério também, tem o ossário. Gente, esse daqui, se pensa. Esse daqui é o maior cemitério da América Latina. O ossário tá. Também do mesmo nível de tamanho de cemitério. É gigante, né? Circula tudo aqui. Não liga não que a gente tá correndo um pouquinho. Nessa parte do vídeo. É porque a gente tem que ir lá fazer o processo. Vou mostrar pra vocês o que dá pra mostrar. Não vou invadir também. É um momento difícil pra eles, né? A avó do roupa parte de mãe. Ela foi uma avó pra mim também. Uma pessoa maravilhosa. Que eu amo demais. Então, foi muito importante na minha vida. E na dele, nem tenho o que falar, né? E na da mãe dele também. É uma mãe que foi uma mãe maravilhosa. Então, a gente vai mostrar o que dá pra mostrar, né? Porque a gente tá sempre em cemitério. A gente tá sempre mostrando famosa. Mostrando um pouco de tudo. Então, a gente achou que é justo também compartilhar esse momento que é nosso. Das nossas vidas também com vocês, tá? Então, vamos seguindo. Aqui era um portão. E aí eles tamparam. Fizeram um muro, né? E fecharam essa saída aqui. Porque do lado aqui já era o ossário. Então, uma saída a menos. Ó, se vocês verem, né? Aqui também é tudo terra. Tudo terra. Depois a gente vai mostrar algumas curiosidades daqui. Tem histórias bem... Bem incríveis desse cemitério aqui. Que além de gigante, tem muita coisa. Então, a gente vai contando. Só vou segurar um pouquinho aqui. Que agora a gente vai fazer aqui os procedimentos. Da exumação. A nossa avó. E aí depois eu vou... Seguir com o vídeo pra vocês. Ali, provavelmente... É o cruzeiro. Depois a gente vai até lá pra mostrar pra vocês, tá? Bom, eu acho que esse vídeo aqui vai ficar um pouco diferente do que... Vocês estão acostumados a ver aqui no canal, tá? Mas vocês vão compreender. Que é um momento diferente também, né? Da gente filmando aqui. E tendo que resolver questões. E... Fazer esses tipos de coisas. Assim é um pouco diferente. Que a gente não tá tão acostumado. Mas a gente tá aqui compartilhando. Então... Vai ver a imagem ficar um pouco tremida. Um pouco a mais do que o normal. Ou vai ficar também... É um processo de... De uns cortes estranhos. Mas é isso. A gente vai seguir aqui. Bom, a gente chegou aqui. No túmulo da nossa avó. A gente quase caiu. Que eu quase tropecei nessa... Nesse bloco ali. Tá aqui. Chegamos. Tá bem cuidadinho. É uma pena que não tem as rosas que ela amava tanto. Porque todas as vezes que foram colocadas rosas, foram roubadas, né? Minha sogra tá falando aqui que todas as vezes que a gente colocou rosas aqui, foram roubadas. Gente, é bizarro isso, né? As pessoas roubarem rosas de cemitério. Qualquer planta bonita eles pegam, né? Qualquer planta que você colocar, eles pegam. O jardineiro deixou essa daí e aí não... Essa aqui. Pensa numa pessoa maravilhosa. Iluminada, guerreira. Foi muito amada. Ela sabe disso. Agora você tá na parte espiritual, né? Aqui... Aqui é só burocracia humana agora. Mas... Isso é um negócio legal de falar. A primeira vez, depois que a gente fez o enterro, enfim... Passou um tempo. Eu quis... Fiquei agoniado. Falei, preciso ir lá, preciso ir lá, preciso ir lá. E eu vim e depois de poucas semanas... Já tava arrumadinho aqui. O jardineiro já tava cuidando. Aí eu cheguei aqui e a primeira coisa que eu senti... Falei, gente, minha avó não tá aqui. Que coisa louca, né? Você sente que aqui é só um respeito ao corpo, ao que foi a pessoa. Mas tipo, o espiritual, ela tá viva em outro lugar. Aí eu tive essa sensação que me trouxe uma calmaria depois. De que a pessoa não está aqui. É só um respeito aos restos mortais. Mas ela tá viva em espírito. Isso foi maravilhoso. Isso aí. Você sente isso, sabe? Gente, aqui foi tão impressionante no dia do enterro dela. Porque, como o Rodista, a gente tava aqui, né? Parado. Aí aqui tem uma... Tipo uma ruazinha ali perto do ossário. Parou uma van. Aí depois ela entrou aqui na parte de terra. Quando abriu a parte de trás, tinham mais de 10 caixões. E assim, eles começaram a enterrar as pessoas. E não tinha familiar, não tinha ninguém. O único que tinha era o nosso. Com a avó, porque ela não morreu de Covid. Infelizmente foi na mesma época. Mas todos esses aqui, basicamente, foram enterrados tudo junto. Foi uma coisa muito impressionante pra gente. Porque a gente nunca tinha visto, né? Ali parece que teve uma exumação recente, ó. Olha o... Tá aí um buraco, né? Ou a terra cedeu. Não dá pra saber. Mas parece que foi exumação mesmo. Mas esse local aqui era vazio. Assim, só sei que a gente... Quando fez o enterro... Toda essa parte aqui, só tinha aqui. Essas da frente. Só as da frente. A gente voltou três ou quatro dias depois pra resolver coisas burocráticas aqui. Quando a gente chegou, tudo tava preenchido. Então, a época de Covid foi algo muito bizarro. Assim, foi tenebroso mesmo. A quantidade de gente que faleceu. E o que mais chama a atenção da gente é o tanto de gente que negava. Mas se a pessoa se desse ao mínimo de trabalho de vir num cemitério ver o tanto de corpo que tava sendo enterrado, ela não faria a negação dela. Porque foi algo muito forte. E a gente costuma mostrar nos nossos vídeos muitos famosos, muitas personalidades e muita arte tumular. Nesse cemitério não temos muita arte aqui. São poucas coisas que o pessoal costuma colocar de decoração numa sepultura ou outra. E de famoso, aqui nesse cemitério só tiveram dois. Uma pessoa que é santa, uma famosa santa. Que se a gente encontrar o túmulo dela, a gente vai mostrar pra vocês. E teve o MC da Leste. Que ele ficou famoso por alguns funks que ele fazia e tudo mais. A música dele tá bombando hoje em dia na voz da Gloria Groove. Que é aquela música vermelho. É uma composição, uma música do MC da Leste. Ele foi enterrado aqui. Vou contar a história rapidinho dele. Ele foi fazer um show lá em Campinas. Ele estava em cima do palco. E ele levou uns tiros e foi morto em cima do palco durante uma apresentação. E ele foi sepultado aqui nesse cemitério. Os coveiros falavam aqui... Os sepultadores... Eu descobri recentemente que coveiro é uma palavra pejorativa, gente. Os sepultadores falavam que durante quatro meses, depois que ele foi enterrado, vinha muita gente fazer uma roda de música aqui. Traziam caixas de som e ficavam cantando funk. Fizeram uma movimentação enorme aqui no cemitério. Aí depois de um tempo que ele foi enterrado, vieram aqui também e vandalizaram o túmulo dele. Uma coisa muito doida. Então a família acabou retirando os restos mortais da Emicida Leste e levando para outro lugar. Mas ele foi sepultado aqui. Então essas foram as duas pessoas mais famosas que foram sepultadas aqui no Vila Formosa. Então não tem mais nada dele aqui. Não. O pessoal tirou porque estavam vandalizando. Dizem que eram as pessoas que acabaram matando ele, né? Que vinham aqui e vandalizavam. Então a família optou por retirar os restos mortais dele. Legal. Bom, gente. A exumação foi completada, né? Aí tirou daqui e agora leva para a gaveta. Então está fazendo o processo da gaveta agora. Ó, gente. Coloca no saquinho. Aí agora vai cimentar. Bom, agora vamos aqui conhecer o cruzeiro. É um cruzeiro imponente, né? Que é alto. Eu acho que eu nunca vi um cruzeiro assim tão alto. Você já tinha visto? Não. E tem uma cruz bem diferente, né? Uma cruz com estaca assim e duas na horizontal. Ah, vamos chegar perto para a gente ver. Mas também, né? O maior da América Latina tem que ter o maior cruzeiro. Ou o mais alto do país. É verdade, né? Vamos aqui andando. Eu não conheço. Eu nunca vi. Eu já vi aqui uma curiosidade. São quatro pontos de velas, velários. E esse daqui é em formato de cruz. Eita, o passarinho está falando mais alto que nós aqui. Na árvore. Vamos ver esse daqui. Aqui. Bom, já espantamos as pombas tudo. Tem coisa de trabalho. E tem esse daqui, né? Está limpo. Só tem pomba, olha. A revoada. Diferente nesse formato. Diferente. E esse daqui é grandão. Tem uma cruz lá em cima, olha. Deixa eu ver se dá para pegar para vocês verem. Está bonita essa imagem, hein? Está linda. Que legal. E um urubu ali na ponta. Vamos chegar lá mais perto. E é o que o Rô falou. Nas quatro pontas tem local para colocar vela. Aqui, lá e aqui, olha. Bem legal isso, hein? Ou seja, não precisa colocar vela no lugar errado, né? Agora vamos ver daqui. Olha. Vou subir devagar a câmera aqui, olha. É muito alto. Deve dar para ver essa cruz de muito longe. Nossa, é muito alto. Eu posso estar enganado, mas o que eu percebi aqui, ali tem uma cruz de X. Aqui tem uma cruz de T. Eu acho que eles estão fazendo referência em cruz de X, em cruz de T, que o pessoal usa em religiões de matriz africana. Pode ser. Para estirar o Pombagira. Pode ser. Legal. É uma possibilidade, tá? A gente está falando isso, mas não é certeza. É. Ali está escrito cruzeiro, está diferente. Esse aqui, aquele ali era em X, né? Esse daqui o formato está diferente. Vamos ali, Vi. Gente, isso aqui é tão grande. É muito grande. E é muito deserto, né? Olha aqui. Olha o tamanho disso. É muito deserto. É, ó. Está vendo o formato desse daqui? É diferente. É em T mesmo, ó. Não, eu estava aqui, é... Andando, o Rô falou, cuidado. Aí o que foi? Aí falou, um sapo. Olha aqui, gente. O sapo seco. Esturricado. Tem alguma coisa dentro da boca dele? Não. Não. Não tem nada na boca, não. Aí não dá para saber se o sapo está aqui porque estava ou se foi colocado por causa de trabalho, alguma coisa. Aí. A gente estava andando aqui, né? E aí tem esse chapéu aqui no tronco da árvore. A gente achou bonito. A gente não sabe qual o intuito, né? Da pessoa ter deixado aqui. Qual que foi o tipo de ligação com a espiritualidade. Mas está aí. Estamos chegando aqui no túmulo da menina Débora, que é a santa aqui do cemitério da Vila Formosa. Essa daqui eu acho que é a sepultura mais famosa aqui do Vila Formosa. Você vê, ó. É um campão verde, gramado. O pessoal estava aqui jogando água, molhando a grama. E está só o túmulo dela. Virou realmente um santuário, né? Olha aqui pela lateral. Vocês já conseguem ver várias placas de agradecimento. E eu acho que a grande maioria devem ser pedidos ligados à cura de crianças, né? Aqui, ó. Débora Campos de Oliveira. Aí aqui é bem pequenininho, gente. É bem pequenininho. Deixaram uma balinha ali, né, Rô? É. O pessoal tem o costume de deixar muitos doces. Mas eu acho que como eles limpam aqui e jogam água, igual aquele caminhão ali que estava molhando a grama, eles devem retirar, né, para não dar muito bicho. Mas olha, o tanto de plaquinhas de agradecimento. E umas coladas, né? É, pessoal. Foram cimentadas. Foram cimentadas. Aí tem lápides também, acho, de crianças. Depois da exumação, os pais devem deixar por aqui, ó. Tem um desenho do Mickey na lápide. Tem uns cataventos. Tem umas florzinhas aqui, de papel. E, ó, várias plaquinhas de graça alcançada. Uma curiosidade é que não tem foto da menina, né? Tem só o nome. E eu vou contar para vocês rapidinho aqui a história dela. A menina Débora ficou muito famosa pela realização de milagres, né? No começo dos anos 80, ela morava com sua família aqui em São Paulo. E uma vizinha tinha muitos ciúmes dessa menina. Qual que é a idade dela, Rô? A idade dela é cinco anos. É uma menina de cinco anos. E a vizinha tinha muitos ciúmes dela. Por quê? Porque o marido dessa vizinha, ele era apaixonado pela criança, no sentido de cuidar dela, de zelar. Como se fosse um padrinho, eu diria, né? E essa vizinha doente, né? Só pode ser uma pessoa doente. Tinha ciúmes dessa criança. E o que ela fez? Matou a menina Débora, de cinco anos. E esquartejou a criança, gente. É algo assim terrível. E isso repercutiu muito aqui na cidade de São Paulo e aqui no Vila Formosa. Então, depois que essa menina foi enterrada, virou um local de peregrinação. Muitas pessoas começaram a frequentar aqui e começaram a fazer pedidos para esse anjinho que faleceu. E várias pessoas tiveram graças alcançadas. Aí a fama correu muito e o pessoal aqui do cemitério resolveu fazer como se fosse um memorial. Esse espaço aqui só fica o túmulo da menina Débora. Falaram pra gente hoje que esse espaço aqui vai ser reformado, né, Rô? Que ele vai ficar totalmente diferente, mas vai continuar sendo o espaço exclusivo dela. Porque se vocês perceberem, não tem nada aqui em volta. Sim. Né? Agora o cemitério, ele foi privatizado. Vai ter muita mudança aqui, mas eles falaram que isso daqui vai ser mantido, né? E já é visível que com essa privatização tá bem melhor esse cemitério, né? Com certeza. Mas a gente acha legal, porque é um santuário. Então, devem respeitar esse espaço, cuidar e vai ficar muito melhor, né? Uma curiosidade também, algo que a gente não sabe, mas algumas pessoas aqui do cemitério estavam comentando que algumas vezes tentaram exumar o corpo da menina e ele estava intacto. A gente não sabe se isso é verdade, mas é o comentário geral aqui. Foi por três vezes, né? É, disse que foi três vezes. Tentaram exumar, estava intacto e aí desistiram. E aí decidiram criar esse espaço aqui, que só ela tem, né? Porque como vocês viram no vídeo, aqui só tem espaço na terra, né? Vocês só estão na terra. Então, é só ela que tem esse espaço aqui. Cimentado, bonitinho. É, tá um pouquinho judiado, né? Tá um pouquinho sujo, mas a gente espera mesmo que passe por uma reforma, porque é um espaço de peregrinação das pessoas. Olha aqui essa árvore aqui, tem até uns objetos aqui, né? Tem um filtro dos sonhos aqui, muito bonito, uns bonequinhos pendurados, colar. Tem uma colher aqui, não sei o que pode ser assim, mas tem até uma colher. Tem uns doces aqui também, ó. Deixa, peraí. Ah, tem uns doces aqui, mas tipo, bem interessante assim. Tomara que realmente passe por uma reforma pra ficar bem bonitão, né, Rô? É, olha esse brinquedinho aqui, é um quebra-aranosa. Bem pequenininho, quase perceptível. Não sei se tá dando pra ver nem mais por causa do sol, mas é bem pequenininho, é um quebra-nozes. Ah, que bacana. É isso, espero que vocês tenham gostado aqui, de ter conhecido aqui o túmulo da Débora Campos de Oliveira, a menina Débora, que é um ponto de referência aqui nesse cemitério. Gente, vocês já viram o pé de gato? Olha aqui, ó. É novo. Tá dando fruto aqui, ó. Pé de gato. Esse daqui tá maduro. Tá tranquilo ali na sombrinha. A gente sempre fala que tem gatinhos nos nossos vídeos, né? Esse daqui, alto de um pé de arueira. Ei, gatinho. Cadê o outro? Tinha outro. Tinha outro gatinho aqui também. Mas agora vocês estão vendo esse. Olha, o pé é enorme, é super alto. E o gatinho tá lá em cima. Bom, pessoal, é isso. Esse foi o vídeo aqui no cemitério da Vila Formosa. Acho que deu pra vocês entenderem um pouquinho como que funciona aqui a dinâmica. Contamos pra vocês um pouquinho sobre esse processo da exumação. Mostramos aqui o túmulo da menina Débora. Acho que foi um vídeo um pouco difícil. Um pouco complicado, assim, nas questões familiares. Mas acho que foi legal e importante dividir isso com vocês também, né? Foi um vídeo diferente, né? Acho que vocês vão sentir isso, que foi um vídeo totalmente diferente do que a gente faz aqui no canal. Mas a gente quis mostrar pra vocês mesmo assim, pra vocês acompanharem esse dia da gente assim. Que a gente quer ser o mais transparente possível sempre, né? Então eu agradeço vocês que chegaram aqui até o final. Deixa o seu like, deixa o seu comentário. Se inscreve no nosso canal. Fique sempre por aqui. Assistam os outros vídeos também que vocês não assistiram, né? A gente precisa dar uma engajada aqui nesse canal, hein, gente? Pra gente chegar em muito mais gente e conseguir fazer muito mais coisas legais pra vocês. Com certeza. E coloca aqui pra gente se vocês já conheciam o cemitério da Vila Formosa. Se vocês já sabiam sobre esse processo de resumação. E se conheciam também a menina Débora, né? É isso aí. Então é isso. Tchau, pessoal. Tchau. Beijo. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.